Contagem de calorias, quantidade de passos e avaliação do desempenho em exercícios estão entre as funções mais queridinhas dos relógios e pulseiras inteligentes, que são mais conhecidos como smartwatches ou smartbands em inglês. E aí, muito além, pessoal, deles se tornarem uma tendência fitness, como o pessoal chama, esses acessórios também acabaram se tornando parceiros de quem quer melhorar a saúde e o bem-estar. Para falar com a gente sobre eles, explicar um pouquinho se realmente eles valem a pena e o investimento, eu recebo aqui no estúdio a personal trainer Ivi Pilar. Manda maravilhosa. Obrigada pela sua presença. Parabéns pelo trabalho desde já. A pergunta que não quer calar, imagino eu, é funciona ou não? Os dados, eles são reais? Realmente o pessoal gasta aquele tanto de caloria? Compa. Então, funciona, tá? Mas dos smartwatches que hoje são muito populares, antigamente já se usava aquelas faixas de peito, sabe? Sim. Aquela precisão ali, ela é bem mais alta, tá? Porém, dá para a gente usar, sim, para ter uma noção de como a gente está desempenhando as atividades físicas, dá, sim, para poder utilizar. Ok. Tá. É legal ter, dependendo, né, aí do tipo de atividade física que você pratica e também do seu objetivo? É muito legal, porque com o relógio e o aplicativo associado no celular, a gente consegue estabelecer metas. Sim. Por exemplo, antigamente quando a gente ia correr uma distância maior ou menor, não importa a quantidade de tempo de distância que você vai percorrer, você se baseava pelas plaquinhas, né, que tem na orla. Sim, sim. E aí agora com o relógio você consegue, tipo assim, fiz oito minutos, eu fiz um quilômetro. O próximo quilômetro eu vou tentar abaixar esse tempo. Então você consegue ir batendo essas metas e você vai incentivando e vai melhorando essa, hoje eu consegui correr melhor, amanhã eu vou conseguir fazer melhor ainda e assim vai. Estabelecendo metas você consegue aumentar o seu desempenho, né? Ótimo, tá, muito bem. Durante a pandemia muitas pessoas acabaram, né, utilizando eles aí para medir saturação, para medir a pressão arterial, os batimentos cardíacos, porque são muitas funções, né, que tem, não é só, no caso, essa questão da distância, né? Então, é engraçado, tudo isso que você falou e mais um pouquinho. Por exemplo, na pandemia muitas pessoas ficaram em casa, estavam fechadas. Então, até para te avisar, levantar, ô menino, levanta aí que está há muito tempo sentado. Se você ficar muito tempo, ele te avisa, se você não tomar água o suficiente, ele te avisa. Sim. Porque muitas pessoas têm dificuldade de beber água. A maioria das pessoas só bebem água quando sentem sede. E a água é tão essencial, né? A gente precisa de uma quantidade, cada peso corporal, cada pessoa tem lá o seu peso corporal e ela vai ter uma necessidade específica. Então, muitas pessoas, deixa eu beber água, ele vai te avisar. Sim. Monitora, melhora o monitoramento do sono. Muitas pessoas dormem muito mal. E num contexto geral, sono, atividade física e boa alimentação, são os três pilares principais para você se manter saudável. Então, com o uso do relógio, inclusive pesquisas científicas, tipo assim, uma pesquisadora estava fazendo um trabalho de onde ela pegava os resultados do sono, água e alimentação, né? Junto com o nutricionista e tal, para ver se o tratamento para o câncer de mama estava sendo eficaz. Nossa. Porque com aqueles resultados, ela conseguia fazer um balanço para ver se estava sendo eficaz aquele tipo de tratamento. Então, assim, é um auxílio muito bom e vai depender aí da qualidade desse relógio. Tá? Mas é muito válido sim. Tá, mas aproveitando que você falou da qualidade do relógio, então tem relógios que talvez eles não sejam tão indicados? Ó, para a corrida, por exemplo, os melhores são os que contêm GPS, porque ele vai ser mais preciso aquela distância de corrida. Sim. E quanto melhor a qualidade do relógio, ele vai te dar uma precisão melhor daquele dado que ele está te dando. Tanto para o sono, para a corrida, para a água, até para controlar também o ciclo menstrual. Ah, ótimo. Ele avisa. Tá. Esses dispositivos, eles vão substituir as consultas médicas, as avaliações físicas? Por que eu pergunto isso, né? Que o pessoal acha que porque comprou e botou aqui, já está tudo certo, né? E aí? Não, não. Não sei se no futuro a gente vai conseguir ter algum equipamento que em casa a gente consiga fazer um check-up, uma análise, não sei, né? Como é que vai ser o futuro da gente, até porque a gente não imaginava ter relógio assim, te avisando, vai beber água, anda, faz alguma coisa. A gente não imaginava ter coisa. Então assim, não substitua, tá? Check-up anual, saber como é que está, exames de sânio. Aquela rotina de um check-up anual nunca vai deixar de ser feita, não. Pelo menos, até agora não. Tá. Muita gente acaba, né, apenas ficando fixado somente nos dados do dispositivo. É pra ser assim ou não? Não. Não. Tá. Até porque, assim, é uma média que ele vai te dar, uma estimativa. Então, às vezes a gente não precisa ficar ali tão abiturado pensando, meu Deus do céu, eu não andei hoje, eu não fiz isso hoje. Sim. Até porque se movimentar, estar em movimento, já é ok, né? Porque o ruim foi, durante a pandemia, muitas pessoas ficaram um tempo sentadas na frente da televisão, assistindo filme, assistindo série e não se movimentavam de fato. Então assim, isso é bom pra esse start, pra você saber que você precisa fazer alguma coisa, alguma atividade física, mas também não é assim, calma, tá? Usa a tecnologia ao seu favor. Ao seu favor e unindo, né? Assim, também não tem aí só pra você ficar em casa, não. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não faz isso, não. Então, une ela, tá aí, ao seu objetivo, traga a ela essa tecnologia ao seu favor, né? Pra te ajudar você a cada vez mais alcançar resultados melhores. Exatamente. Quais as dicas ao utilizar as pulseiras e os relógios inteligentes? Primeira coisa que eu falo, se der pra fazer um investimento, faça porque é muito bom. Sim. Você começa até a descobrir, é outra coisa também, muitas pessoas têm muito problema com o sono, né? E quando eu comecei a usar o relógio, e aí eu ia lá no aplicativo e depois via como foi a manhã de sono, eu dormi muito bem, obrigada. Ah, parece uma pedra. Mas eu não sabia que tinha esses momentos em que o sono fica mais leve e ele consegue captar. Então ele consegue te mostrar quando você teve aquele sono profundo, um sono mais leve, e é muito interessante. E daí você consegue ter mais, assim, qualidade até nisso, porque você vai começar, não, eu preciso dormir mais cedo pra poder ter uma quantidade de sono, pra poder realmente descansar por mais tempo. Então o que eu falo é, se puder investir, invista, porque realmente é um investimento na sua saúde pra te ajudar. E no mais é isso, vai, fica com ele o dia todo, ele vai te monitorando, você consegue ter uma noção do batimento cardíaco, é muito interessante, muito interessante. A tecnologia tá aí pra ajudar a gente. É, era isso que eu ia falar, a tecnologia ela veio pra nos ajudar, tá pessoal? Mas também ela não vai substituir coisas que são essenciais, como a gente tava falando, como as suas consultas médicas, como a avaliação, né? Com o personal, é, exato, porque muita gente tá assim, ai, gastei não sei quantas calorias. É, tá ótimo. Tá ótimo. Calma. Calma. Você gastou quanto, mas você ingeriu quanto. Vai com calma aí, tá? Mas enfim, vale a pena. Vale. E são ótimas opções, né, pra ajudar. Sim, vale. O mercado tem de todos os valores, tem relógio bem caro, tem relógio, né, mas assim, quando você investe em uma coisa um pouquinho melhor, essa precisão vai ser maior, mas assim, ele já tendo o GPS, pra você controlar melhor a sua atividade física, é o essencial. Já tá ótimo. Porém, se a pessoa tiver com a dificuldade muito grande, até as mais simples também já ajudam bastante. Ok. Então, aí fica a grande dica, né, escolher algum que tenha GPS. Se encaixe no seu orçamento, é, que se encaixe no seu orçamento, melhor que tenha GPS, e no mais, usa, que você vai ter ajuda sim. Muito bem, então, quem quiser mais outras dicas sobre atividade física, exercício físico, como é que pode fazer? Meu Instagram, ivipilar.personal, e tem o ivipilar também, mas ivipilar.personal é diretamente pra poder você saber mais sobre atividade física, se quiser falar comigo, pode falar. Olha aí, ó, muito bem, já estamos vendo aí, então, o Instagram dela. Muitas dicas pra vocês, ó, tem até dica do dia, viu, não se apega ao peso da balança, essa é pra mim, gente. É, composição corporal que é o mais importante. Então, assim, ó, muitas dicas pra você poder ir lá e você poder aí saber, se informar muito mais sobre como você pode melhorar o movimento do seu corpo. Obrigada pela sua presença, adorei aqui, sempre. Parabéns, viu? Obrigada, Mara. Beijo, bom dia. Você que tá aqui, ligado com a gente, muito obrigada também pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui, amanhã a gente está de volta, tá? Amanhã tem sexto, eu conto com vocês a partir de nove e meia da manhã. Beijão. Tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.